Dois dias de provas para definir meses ou quem sabe anos de estudo. É, agora quem quiser ver o nome na lista dos aprovados para depois cruzar o arco, vai ter que fazer o Enem. E as inscrições já começaram, ele já tem data certa para acontecer e é bom se preparar, viu, porque o tempo voa! Leonardo concilia os estudos do último ano do ensino médio com a preparação para tentar a tão sonhada vaga na universidade. Tenho estudado bastante, principalmente as matérias que eu tenho dificuldade, as matérias de exata, principalmente, das exatas são as que eu tenho mais dificuldade, que eu preciso dar aquele reforço a mais. Acompanhar as notícias, porque o Enem é muita atualidade, é muita questão do que está acontecendo agora, tanto para a redação como as questões são contextualizadas e eu acredito que isso seja crucial para ter uma boa preparação. E nós convidamos a professora Fernanda, que é do cursinho alternativa aqui de Santa Maria, para dar algumas dicas para o Leonardo sobre o Enem. Agora, fique atento nas principais dicas que servem tanto para o Leonardo quanto para todos que vão fazer o Enem. Cada aluno, ele conhece a sua realidade, sabe da sua disponibilidade de preparação, mas é preciso que o aluno, então, ele adapte a disponibilidade que ele tem. E, claro, a preparação, a concentração é muito importante. Além do Leonardo, tem muita gente que já se prepara para a prova. E você, sabe qual a diferença do vestibular tradicional para o Enem? A diferença do vestibular, basicamente, é um acesso maior aos alunos, assim, uma maior democratização ao ensino. A forma de propor, em termos de Brasil, um trabalho interdisciplinar e mesmo transdisciplinar. E qual será o perfil do candidato que consegue uma boa nota no Enem? Um aluno que consegue se deslocar, que consegue ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Isso vai ser muito importante na hora da argumentação do Enem, que é não deixar a sua argumentação ser uma argumentação superficial. Ele vai se deslocar, ele vai se imaginar vivendo outras situações e vai, então, conseguir fundamentar a sua opinião e fundamentar a sua tese de uma maneira mais sólida, de uma maneira mais humana. E esse é o aluno que vai ser aprovado no SISU, que vai ser aprovado no Prouni, que vai conseguir uma vaga numa universidade. A prova deve acontecer nos dias 24 e 25 de outubro. Desta vez, novas regras foram estabelecidas. Confira o que muda. Alunos menores de 18 anos que estejam no primeiro ou segundo ano do ensino médio não vão poder mais usar a nota para ingressar na universidade. Os portões devem fechar 30 minutos antes do começo da prova, às 13 horas. Agora o cartão de confirmação não chega mais em casa. Deve ser conferido só pela internet. A taxa de inscrição, que antes era de R$ 35, agora passou para R$ 63. E se o estudante for isento da taxa, não comparecer no dia da prova e nem justificar, não vai ter o benefício no ano seguinte. Na UFSM, é a primeira vez que a nota do Enem vai ser usada em sua totalidade para garantir a classificação. O processo passa a ser democratizado a partir de um exame nacional em que todos têm oportunidade, as diferenças se estabelecem. Então, acho que fundamentalmente é a democratização. É a possibilidade de nós termos candidatos com condições não iguais, que seria o ideal, mas com condições mais próximas, com menos desequilíbrio. Depois dessas dicas, é hora de se concentrar nos estudos. Afinal, o convite está feito. Venham, se preparem, façam toda a sua preparação ao longo do ensino médio e venham para a universidade. Nós estamos aguardando a todos. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti